rapaz impossível isso aqui olha isso ao chão é impossível correr aqui o bota só isso aqui a gente não vai encarar mato não, vamos encarar tarro Isabel dá um sorriso para trás aí Isabel vambora se escorregar e cair já era vambora sempre apoiando a perna aí gente tá ardendo cara tá ardendo isso aqui é doideira isso é só o início pessoal falta falta ainda que a coisa tá acho que falta uns 15 quilômetros para terminar o 12 mil foi melhor agora é um pouco mais um pouco mais só atrás aí ó oi 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 muito legal isso muito legal esse negócio muito trilha. Oi! Olha lá a Isabel lá na frente. Vou pegar minha parceira lá. Estou no caminho aqui. Difícil, hein? Estou passando aqui no retaratá. Vambora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus que eu estou vendo aqui. E aí, Janudo. Fala. E aí, Janudo. Bora. Foi. Difícil, hein? Beleza. Esse aqui é o mínimo, tá? Tem mais na frente. Tardando tudo. É, rapaz. O negócio é sério aqui. Uma linda de água? É. Uma água. Tá bom? Hum? É. Opa. É dele, hein? Olha lá. E aí? É. É. Opa. É. Opa. É. qual é essa? é dureza, hein? falar que não desespera, ó vim assim, amor ó que não desespera mesmo, hein? é o que não desespera, né? Deus é a mãe Obrigado Amém Você está querendo ir para bombinhas, meu filho? Com certeza Bombinha, run É bombinha mesmo Olha os buracos